Tem muita pergunta É isso Pode começar? Salve salve rapaziada, firmeza Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabre da peste Faz um vídeo aqui no canal da Batalha da Net, certo? É o Andrade que tá na voz, pra quem não me conhece Sou apresentador dessa cerimônia Se tá aqui pela primeira vez no canal Se é sua segunda vez ou mais, pra mim você já sabe Mas enfim, a gente tá passando aqui hoje Pra fazer um vídeo experimental Pra ver se vocês realmente estão na bala Participando com a gente, certo? Eu tô achando da hora o feedback dos vídeos Tá tendo muito comentário, tá ligado? Isso é bom pra gente E alguns desses comentários são críticas Algumas construtivas, outras destrutivas Mas enfim, o que viemos falar realmente São duas coisas Nesse vídeo vai rolar esclarecimento Certo? Do que aconteceu semana passada em relação às regras dos vídeos Teve uma pequena polêmica, mas enfim E a outra fita é Respondendo perguntas Que vocês mandaram lá no Instagram, certo? Eu pedi lá na enquete do Instagram Pra vocês mandarem perguntas Quem mandou vai estar tendo na chat Vai aparecer aqui no vídeo, certo? A gente vai... Se vocês curtirem, é claro Continuar essas ideias De fazer esses vídeos assim E quem for mandando lá no Instagram Vai participar com a gente, certo? Então, pega a visão E assiste isso aqui E participa do próximo O primeiro assunto dos dois Que eu comentei aí no vídeo É sobre as regras da Batalha da Leste Aconteceu um episódio Esse sábado passado Na Batalha da Leste Na edição Trap Funk Onde as regras da Batalha da Leste Que já tinham sido explicadas Antes da batalha começar Foram quebradas na batalha do G.A. e Vini Versus o Mãe e o Cauê Onde eles fizeram várias citações De pessoas próximas ali Enfim Assiste lá a batalha que você vai entender O que que acontece? A Batalha da Leste tem regras E na hora eu não me atentei E eu que tava de mestre de cerimônia da hora Infelizmente deixei passar essa situação Eu queria pedir desculpa aqui de verdade A todos os envolvidos Principalmente pras pessoas que foram citadas Tá ligado? Eu sinto muito por ter deixado passar isso Tá ligado? Prometo que não vai ser repetido A Batalha da Leste tem regras Mano, o que acontece? É proibido qualquer tipo de discurso de ódio Racismo, machismo, homofobia Qualquer coisa que envolva isso Tá ligado? O hip-hop não apoia isso O hip-hop não prega essas ideias Então a gente não vai apoiar isso Dentro de uma cerimônia Da cultura hip-hop Tá ligado? Também, mano A gente pede pros MCs Não citarem terceiros Que tem movimento pessoal Com seu adversário De forma pejorativa Seja ele família Seja ele pessoas que já namoraram Enfim, mano E movimento pessoal Tá ligado? Que vai estabilizar o cara De uma maneira Que a gente vê como Não apropriada Com a batalha de rima Tá ligado? Tem vários tipos de ataque Que dá pra você fazer Sem citar a família do cara Tá ligado? Sem ser desagradável Nesse sentido, mano Então a gente pede pros MCs Não falarem Falou pra ir de um round também E eu errei naquele momento Depois disso Fui atentado pela organização E na final Quando aconteceu Explicitamente Por parte do Cauê Depois do Mike Eu fui Pelas regras Tirei eles E o terceiro round Foi pra Ravena E pro Salvador Logo Salvador e Ravena campeões Certo? Porque não foi o Salvador O eliminado Por mais que ele tenha Conotado o assunto Daquele vídeo do Orochi Que vocês já conhecem Que vocês viram aí na final Ele não falou no Mike De forma explícita Certo? Então quem não viu o vídeo Mano Quem não sabia do assunto Que tava ali na hora Não escutou feiudo Tá ligado? E aí O adversário Quando pegou no microfone Pum Falou de forma explícita Tá ligado? E é isso que a gente pede Pra não acontecer na Leste Então família É isso Não vai acontecer mais Quando acontecer a quebra da regra Vamos cortar na hora Porque essa é a ideia Certo? Bater a da Leste É a trincheira Tio Vamos ser criativos De outra forma A gente vai responder As perguntas de vocês Aqui no Instagram Certo? Vou abrir meu telefone Vamos começar a responder Se você quer participar Desse quadro Se o vídeo Claro Tiver uma Vou pensar Uma meta de likes Vou deixar aqui na tela Certo? Se tiver essa meta de likes A gente vai voltar Com esse tipo de conteúdo Se você gostou E apoia a Bater a da Leste Quem trocar uma ideia Com nós Só deixe seu like Demora família Se não tá esteja Se inscreve também Vou olhar o seguinte Vamos procurar aqui Rafael Costa Com três As Quando é o aniversário da Leste? O aniversário da Leste Em maio Demora família Fique esperto Que a gente vai fazer Um evento foda Eu vi que tem várias perguntas Aqui também perguntando Se a gente pensa Em fazer uma batalha de trio No aniversário da Leste A gente vai fazer Uma batalha de trio Demorou? Eeeh Palminhas É isso Só aguardem Certo? Que o bolo vai estar pesado Eu prometo pra vocês O Pedro Henrique aqui Salve meu xará Certo? Eu também Também sou o Pedro Henrique O bagulho é o seguinte Ele perguntou Como surgiu a batalha da Leste? Parça Quem tem mais propriedade Pra falar sobre isso É o Augusto de Vene Infelizmente ele não tá aqui Com nós Eu vou deixar aqui O Instagram dele Certo? Ele foi o fundador Da batalha da Leste Famig Em 2011 lá Quando tinham pouquíssimas batalhas Aqui na cidade de São Paulo Oito anos atrás Ele criou a batalha da Leste Por uma demanda Do pessoal da região Ali da zona Leste Mano Que precisava ir até a zona sul Pra ter um encontro De freestyle Entendeu O metrô Itaquera Sempre foi um lugar acessível Então Ele começou esse movimento lá E desde lá Vai acontecendo semanalmente Teve uma época Que a batalha teve uma pausa Mas foi assim que surgiu A batalha da Leste Mano Da iniciativa do Augusto Oliveira Dos parça lá Falar com ele E é isso Nossa RapBrasil.com71 Qual batalha você achou mais insana? Manda salve Salve pro RapBrasil aí 71 Certo? Mano Essa é a opinião pessoal Tá ligado? Eu sei que muita gente pode Ter controvérsia em relação a isso Mas pra mim A batalha é mais foda até agora Desde que a gente começou a cobrir Né? Desse jeito aí Que se vocês vejam Vem os vídeos Mano Com uma qualidade elevada Foi JP Apolo Foi a final da edição De trap Tá ligado? Foi no marido Atrás da outra Que só de uma pesada De qualidade Tá ligado? Sem precisar apelar Enfim Na minha opinião Essa foi a melhor batalha Certo? Família Muita gente pergunta aqui Quem vai colar na próxima edição? Pra próxima edição Quem cola? Qual os MCs vão estar na próxima? Mano A gente tem um ranking Da Batalha da Leste Tá ligado? Vou começar a divulgar aqui É... Eu vou pegar aqui Pra vocês verem Família O ranking agora No momento Tá dessa seguinte forma Salvador em primeiro Com 22 pontos O moleque ganhou duas E tem duas quartas De 2x0 Pra quem não sabe Se não é de 2x0 Você ganha mais um ponto Se perde 2x0 Perde um ponto O Basque Tá em segundo Com 18 O moleque não ganhou nenhuma Ainda deixa de dizer o ranking Mas mano Tá sem batendo na trave Então também conta Certo? Conforme você avança Você... Ponto Esse pessoal aí Já tá com uma pontuação Que pode chegar no ranking Com vaga garantida Se você quer ver esse pessoal aí Principalmente os oito primeiros Que eles têm o nome Dá um saludo lá na DM Dele certo? Pergunta Vai rolar na Netflix Você tá no ranking Dá uma pressionada Que eles vêm Certo? É nóis Aí O Guinha42 Perguntou aqui ó Qual o nome do terceiro beat da final? Muito foda Cê é louco Calma aí Que eu vou invocar o DJ Pra nós Pronto família Certo? O DJ tá aqui com nós Mano Dá um saludo ali pra você Fala aí pra eles aí Qual que é a das deras Mano O beat do terceiro round Mano É um beat meu autoral Tá ligado? Tá lá no Soundcloud Mano É só pesquisar lá Arroba prod.ad Que cê já entra na minha página lá Base estilo PP da Vez Tá ligado? Inclusive esse parceiro aí Me dá um salve no Instagram Mano É o Guinha Sabe o Guinha? É nóis É nóis Aí você fez o salve Dois lugares diferentes Aí o moleque não trocou de roupa Desde sábado Infelizmente mano A camisa A... Worker Pro Aí Perguntou aqui Quando o Sainless Diversas Aldeiras Família Tem que já ter uma data Certo? Segura o coração Respira fundo Que daqui a pouco A gente vai divulgar E vai divulgar da melhor forma Certo? Isso daí vai ser histórico Mano Tenho certeza que vai dar mais De 1500 pessoas lá No Meio Brita Quero Qual que vai ser sinistro Então eu aguardo Certo? Então é isso família Eu não vou responder Mais perguntas aqui não Tem várias perguntas Tá ligado? Mas é o seguinte Tem bastante perguntas repetidas também Mano Pessoal perguntando Quem vai colar Enfim Mano Faça perguntas criativas Nos próximos vídeos A gente vai fazer uma parada maior E mais resistência Responde no geral Certo? O bagulho é esse Muito obrigado mano Espero que eu tenha entendido A situação toda Semana que vem Estamos lá na Batalha da Leste Acompanhe os stories Pra saber quem vai colar Certo? O bagulho é a trincheira Puxi 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 Puxi